Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fish, Feed & Grow com mods e hoje é dia de jogar o mod Evolução. Fala galera, aqui é o Abate e eu estou aqui no oceano de Fish, Feed & Grow porque eu estou jogando o mod Evolução. E como que funciona esse mod? Ó, eu comecei com o peixinho mais fraco do oceano e aqui do meu lado direito tem o próximo peixe. Então eu preciso ir evoluindo até virar o peixe mais forte do jogo. Eu vou evoluindo e vou ficando cada vez com o peixe mais forte. Então como eu estou com o peixe mais fraco do jogo, eu vou comer uma estrela do mar que é o peixinho mais fraco do jogo. Ó, daí eu vou comendo e quando eu passar para o level 2, eu vou virar o próximo peixe. Tá, preciso comer mais uma. Ah, eu vou comer um ouriço do mar que é mais fraco que a estrela do mar. Ó, 10, 10, 10, virei o próximo peixe. Então esse daqui é o segundo peixe mais fraco do jogo. Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora nessa aventura maneirona com o abute. E olha isso, cara, tem peixes de cores diferentes, ó. Peixes shinies. Só que toma muito cuidado com eles, porque se eles me derem uma lambidinha, eu já morro de tão fraquinho que eu sou. 0404, bora lá, vamos comendo. E verei o próximo peixe, que é esse zoiudão com narizão comprido. Cara, eu não sei se eu já consigo comer algum peixe, porque até agora eu só comi estrelas do mar e ouriços do mar, né? E o próximo peixe, eu vou virar a Dory. E o último peixe que eu era, era o Naitia. Então bora evoluir pra virar a Dory. Será que o último peixe vai ser o Megalodon? Ou será que vai ser a Baleona lá, a Mob Dick? Não sei, bora ver, bora ver quais os peixes que eu vou virar. Ora, virei a Dory. Tô começando a virar um peixinho de respeito. Nossa, o meu próximo peixe é o Lanterna Peixe. Como assim Lanterna Peixe, mano? Cara, esse Lanterna Peixe eu nunca vi. Eu acho que eu nunca virei esse Lanterna Peixe. Vamos ver, tô ansioso. O que é isso? Olha, cara, eu acho que ele não é do oceano. Será que eu viro peixes que não são do oceano também? Nossa, olha a velocidade dele. Caraca, mano, que peixe rápido. Mano, é o peixe mais rápido do mundo. Nossa, ele até desmaiou. Que isso, mano? Que peixe loucão. Que velocidade, insana. Eu vou passar do lado do Megalodon. Nossa. Não, vamos pegar a velocidade que eu quero dar um Mega de um salto. Foi lá. E foi. Que ma... Mano, se eu não me engano, esse peixe é um peixe que ele... Ele dá uns pulão assim mesmo. Tem um peixe que chama meio que peixe voador. E tá parecendo muito esse peixe, cara. Vamos pegar esse peixinho zebra. Nossa, mas tirando um... Eu vou demorar pra eliminar o peixinho zebra. E o problema é que eu vou virar um peixe zebra. Que é pior que o peixe que eu tô. Agora tá estranho. Desmaia, peixe zebra. Desmaia, meu amigão. Desmaia porque eu quero me alimentar de você. Ó. Desmaiou. Agora eu venho com o meu peixe lanterna. Mano, eu gostei demais de jogar com esse peixe lanterna. Ele é muito rápido. É o peixe mais rápido que eu já vi nesse mundo. Uma semana depois, eliminei e virei o super peixe zebra. Nossa, e shiny ainda, hein? Tô coloridão. Agora a dúvida é, será que eu consigo comer outro peixe zebra? Não consigo. O que acontece? Eles me seguem. Porque eu sou o líder deles, cara. Olha o meu tamanho que gordão que eu tô. Então agora, nesse momento, eu sou um peixe zebra gordão. E a minha próxima evolução é virar um bibus. Que é a piranha do oceano. Evolui e virei um bibus gordão. E agora? Será que eu como outro peixe zebra? Eu acho que sim, né? Gostei de comer eles. Ó, agora eu tiro quatro. Cinco, seis. Cara, sete, oito. Vai aumentando. Que loucura, mano. Ah, o bibus, ele tem esse poder de ataque que ele vai aumentando. É o dano dele, ó. Nossa, mas vou devorar todo mundo. Pô, cara, mas eu vou desvirar o bibus. Nossa, eu vou virar uma morea. Que legal. A morea é legal jogar também. Mas agora eu senti que tá muito devagar o pá. Virei. Virei uma morea. Boa demais. Galera, bora deixar dois mil likes no vídeo. Para continuar com esses vídeos maneirões de Fish, Feed and Grow. Nossa, o bengolodum. Será que o bengolodum vem pra cima de mim? Vamos testar? Ah, eu acho que ele não vem pra cima de mim porque eu sou apenas uma morea. Ah, ele vem. Vou perder. Ou não vem? Nossa, e ele é Shine. Que legal. Ah, ele não vem. Ele não vem pra cima de mim porque eu sou pequenininho. Mas eu também não quero arriscar mais, não. Aí fora, rapazão. Pô, não tô achando o habitat das moreas. Eu achava que era aqui, mas não é não. Vou comer esses amigão aqui, então, ó. Olha o tanto, mano. Olha o tanto, cara. Nossa, o bengolodum tá bem doidão ali, cara. Nossa, eu vou comer a carne dele. Rápido, antes que ele volte. Antes que ele volte, mano, o bengolodum matou um peixe gigantesco. E eu vou devorar toda a carne dele e vou virar o próximo peixe. Nossa, eu pulei. Olha que legal. Eu pulei um peixe. Ah, então é um peixe a cada level. Se eu pular o level rápido, eu nem fico com o peixe. Que legal. Então a evolução é mais rápida. Agora eu sou o Tanko Fish Rosão Shiny. Ah, não. Ah, não ferrou. Ah, e o tubarão. Nossa, como que eu vou fugir? Mano, foge igual um louco. Consegui fugir? Consegui. Consegui fugir. E agora é hora de eu pegar esse peixe. Ah, não. Calma. Calma, calma, calma. Que agora o negócio tá assustador. Mano, o Tanko Fish vira muito devagar. Eu vou atrás desse peixe aqui. Eu acho que eu consigo eliminar ele, ó. Esse peixe aqui eu acho que eu consigo. 16, 16, 16, 16, 16, 16. Olha a velocidade que ele ataca. Caraca, o Tanko Fish morde rápido pra caramba. E eu vou evoluir pro Angler Fish. Mano, e o legal desse mod é que a gente vai aprendendo o nome de todos os peixes, né? Que tem ali. Pena que os nomes são em inglês. Ó, o próximo é o Cloud Trigger. O peixe palhaça. Você sabe um pouquinho de inglês, você vai aprendendo. Tá, como eu sou um peixe da escuridão, eu vou me adaptar aos habitats dos peixes que eu vou jogando. Então, já que eu sou um peixe da escuridão, eu vou pra escuridão. Aproveitar, cara, o meu habitat natural. E no meu habitat natural tem as minhas presas naturais. Provavelmente aqui não vai ter tubarão, cara, porque... Eu tô muito no fundo. Meu Deus. Nossa, eu esqueci disso. Esse peixe, ele fica invisível. Olha o Prognatodon ali em cima, mas ele não me vê porque eu tô invisível. Mas eu não vou ficar muito parado não, mano. Esse Prognatodon é loucão, né? Vai saber. Ele tá me perseguindo? Vaza daqui, mano. Ih, aqui é o lugar escuro. Ah, não veio nem outro! Olha ele aqui, que peixe é esse? Ah, o peixe palhaço. Que isso, peixe palhaço? Nossa, ele é ruim de mexer. Cara, eu odeio peixe ruim de mexer. Ele é muito gordão, então ele é pesadão pra virar. Ah, isso aí, cara. Vou comer caranguejo. Será que eu consigo? Nossa, mas eu tiro muito pouco e eu ataco super lento. Ah, pega. Mano, eu preciso virar rápido. Esse peixe é horrível. Virei, virei boa. Nossa, mas eu virei o peixe espada. Peixe espada é ruim pra caramba. Olha, ele se tira no 8. O outro tirava 20, ele se tira 8. Que evolução ruim. Será que em alguma evolução eu vou virar um caranguejo? Ih, o caranguejo tá roubando a minha comida ainda, esse bestão. E o meu próximo peixe é o cocosteus. Que é um peixe ruim também, mano. Virei um cocosteus. E o próximo é um black chip shark. Mano, black chip shark? Eu nunca vi esse peixe. Eu nunca vi esse tubarão preto. Black chip shark? Essa vai ser nova, mano. Essa vai ser nova. O problema é que agora eu tô com esse peixe gordão, ruizão e lentão. Ai, ai, ai. Mano, será que eu consigo eliminar esse tubarão martelo? Perder. Meu Deus. Ah, rapaz, tá ferrado, mano. Nossa, mas só 5. Vou ficar até amanhã eliminando ele. Ele que se lasque, filho. Eu vou ficar em cima dele porque ele só tira um de mim. Caraca, vou eliminar o tubarão martelo. Eliminei. Olha o tamanho da carne dele. Quebre em pedacinhos. E já vou virar o black chip, hein? O black shark. Ou será que não? Virei. Bom demais. Você se ferrou, hein, amigão? Ó, mas eu não vou conseguir comer ele porque eu só tô... Ah, consigo sim. Olha, a primeira vez que eu vejo isso. Um tubarão devorando o tubarão. A minha vida de black chip vai durar pouco. Vai durar super pouco. Ah, já acabou. E virei um golfinho. Mano, tô gostando demais desse modo de jogo. Legal. Agora eu sou um golfinho. E pelo jeito eu não consigo comer esse carinha aqui, não. Mano, vamos atrás de peixes mais fortes. Eu sou um super golfinho. Depois eu vou virar um marre-marre, que é aquele peixe azulzão. Que eu gosto bastante de jogar. Vou arriscar e vou tentar devorar esse peixe aqui, que é forte. Ele é fortão, mano. Nossa, mas eu tô tirando 68. Eu tô tirando muito. Que isso? Mano do céu, meu ataque tá muito forte. Agora eu vou virar um marre-marre. O problema de virar um marre-marre é que eu vou ficar mais fraco. Mas eu já vou virar o outro. Vira o lagarto. Nossa, que legal. Já virei outro. Mano, virei outro já. Caraca, que massa. Mano, virei esse peixão forte. Já tô... Agora eu virei o fraco de novo. Ah, virei outro. Virou a tartaruga. Virou a tartaruga. Mano, eu fui de peixe fortão pra peixe fraco em segundos. Nossa, eu não sabia disso. Eu achei que... Nossa, eu virei a orca. Já virei a beluga. Que é pior que a orca. E o próximo é o tubarão-baleia. Que loucura, mano. Eu vou de peixe mais fraco a mais forte e a mais fraco de novo em segundos. Ó, eu vou eliminar isso daqui. E eu acho que eu já vou evoluir de novo. Tô tirando quase mil. E já evoluí. Pro tubarão-baleia shine. Cara, eu tô gostando demais desses shine. O problema agora é que eu tiro pouco. Como que eu vou evoluir rápido? Ah, mas eu engulo eles. Então vai ser fácil. Já vou virar já. Mais um pouquinho e eu já viro o Titanishtiz. Mano, eu tô gostando demais desse mod. De verdade. Eu ia gostar muito se vocês curtissem bastante esse vídeo. Para eu fazer mais mods parecidos com esse. Ou igual esse. Ou, mano, o mod que você quiser. Comente aqui embaixo nos comentários. O que você quer que eu... Ah, o tubarão-baleia. Eu tô tomando... Nossa, eu virei a... Nossa, eu fui abaixando de nível. Ferrou. Comente aqui embaixo que mod vocês querem que eu jogue. Porque neste momento eu sou uma beluga shine dourada. E tenho um megalodome perseguido. E o problema é que eu vou abaixando de nível. Ferrou. Eu vou perder o jogo, mano. Eu tô abaixando de nível. Já voltei como uma tartaruga. Tô perdendo nível. Mas eu consegui escapar. Consegui escapar. E eu não sabia que isso ia acontecer. Quando eu morro, eu volto de peixe, mano. Eu não sabia disso. E eu acho que eu volto de nível também. Eu não percebi. Cara, que bizarro. Eu não esperava isso. O problema agora... É que eu vou perder de novo. Ou não? Ah não. Eu vou conseguir eliminar esse pestão aqui, ó. E vou upar um monte, ó. Virei a orca e já vou voltar pra beluga. E aí, orca? Belezinha, minha amiguinha? Nossa, eu tiro mil, mano. Uma orca dessa quase que eu elimino o megalodon. Quase, né? Mas não elimino não. Bora devorar esses amigões aqui. Bora devorar tudo e virar essa beluga logo. Boa demais. Nossa, eu esqueci. Eu tinha virado já o tubarão-baleia. Nossa, perdi um monte de level. Aí, de novo. Meu Deus do céu, velho. Vai vir pra cima de mim de novo. Ferrou. Pô, cara, de novo, mano. Perdi level de novo. Tinha que ter uma emoção, né, galera? Ó, o legal é que daí ele não... Ah, ele morde tartaruga assim. Ferrou. Ferrou, galera. Nossa, sorte que a tartaruga é a coisa mais rápida do mundo. Mas tinha que ter uma emoção no jogo, né? Caramba, quem diria que a tartaruga era rapidona, mano? Vou voltar aqui. Caraca, mano. Toda vez que eu tô com a beluga, eu sou eliminado. Mano, vou pros oceanos congelados, porque lá não tem megalodon. E lá tem bastante peixe pra eu ocupar mais rápido. Porque eu tô demorando demais já. Nossa, a baleia. Ela vai me matar. Pô, cara, mas caraca, velho. Sai fora, baleia. Sai fora, mano. Eu tô muito fraco ainda pra te enfrentar. Ou será que eu já elimino ela? Não sei. Vamos morder. Ah, vou eliminar ela. Olha. Ó, virei o tubarão-baleia. Agora virei esse titanixos. Virei o... Ah, vou virar o prognatodon. Nossa, minha próxima evolução é o prognatodon. Agora eu sou o cronassaurus, que é um dos melhores do jogo. E a minha próxima evolução é o prognatodon. E o que eu vou fazer? Vou eliminar a baleia pra virar o prognatodon. Caramba, mas já? Será que eu já vou virar o megalodon? Então, na próxima? Ó, vou sugar aqui. Virei o prognatodon. E o próximo é o megalodon. Calma, deixa eu ver, ó. Virei aqui, pra vocês não esquecerem. Virei e virei o megalodon. Aí o megalodon shine ainda. Acabou. Zeriu o jogo, é que fácil. Tá louco, mano. É muito fácil. Então, o level 30 é o level máximo desse mod. Nossa, mas que chato. Não vira a baleia? Deixa eu ver. Às vezes vira e bugou. Vamos ver. Não vira. O level máximo desse jogo é o megalodon. Então, você venceu. Que legal, galera. Você levou 1.506 segundos. Ah, então dá pra bater recordes. Olha que legal. Eu não sabia disso. Nossa, mas teve um monte de peixe que eu não virei, mano. Diferente, cara. Gostei demais de jogar esse mod. Então, galera, comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Megalodon shine. Megalodon shine é a nossa palavra secreta. E pra quem não sabe, shine vem lá dos pokémons. E quando o pokémon é colorido, é diferentão, ele é chamado de shine. Então, hoje, eu estou com o Megalodon shine, que é a nossa palavra secreta. Deixa eu vir aqui acabar com todo mundo. Olha isso, cara. Gostei demais desse mod que tem shine. E deixe nos comentários o que vocês querem que eu faça aqui no Fish Feed and Grow. Vamos dar um pulão. Olha isso, cara. Olha como que eu sou. Que lindo, que lindo, que lindo. De novo. Olha. Olha a bocona dele. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo, maneirão. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Adeus. O que eu não mordeu? O que é de mim, né, amigão? Adeus. Quanto que eu estou tirando? 1480. Beleza. Tá bom demais. Galera, muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau.